E agora nós falamos aí sobre a área jurídica, o nosso momento legal que está chegando. Doutor Fabrício Pouzouco, esclarecendo dúvidas de nossos telespectadores. E quem escreveu para a gente foi o Wagner Turbiani, que é proprietário de uma empresa de assistência técnica de balança chamada Fênix Balanças. Obrigado, Wagner, pelo contato. E o Wagner nos diz o seguinte, que ele fez o serviço de manutenção ou de correção aqui de uma balança para um cliente e que esse cliente não efetuou o pagamento. Ele tem todos os relatórios assinados de todos os serviços que ele foi realizado com autorização desse cliente. Já ligou, tentou um acordo com o cliente, mas não conseguiu o acordo. E ele pergunta o seguinte para o doutor Fabrício, qual o próximo passo? Com a palavra, o nosso advogado, o nosso consultor, doutor Fabrício Pouzouco. Oi, Pedro. A pergunta do Wagner, ela é importante porque a gente já consegue responder para ele e também já falar para um monte dos nossos telespectadores como deve-se proceder caso isso venha a ocorrer. Pois bem, o Wagner, quando prestou o serviço, ele já mandou um e-mail respectivo já demonstrando que esse serviço não foi pago. Em outras palavras, ele já notificou o devedor desse pagamento. O Wagner também, ele deve possuir umas notas fiscais e também os comprovantes de que prestou esse serviço, o que também já vale como título executivo. Com essa situação, já o e-mail e os comprovantes de serviço prestados, o Wagner pode procurar um advogado da sua confiança e mover uma ação judicial para poder estar recebendo os valores. Ele pode mover uma ação de execução de título extrajudicial. Ou ainda, se tiver alguma discussãozinha sobre o valor efetivo, ele pode mover uma ação monitória. Vale a pena o Wagner procurar um advogado da confiança dele, para que ele possa fazer isso. E se você, telespectador, também tem um problema como esse, procure um advogado da sua confiança, procure a OAB da nossa cidade, procure objetivamente o PROCON. Quem sabe, ele consegue ajudar você a resolver o seu problema e exercer o seu direito. OAB da nossa cidade, procure um advogado da sua confiança,